O MS Record 1ª edição termina com uma reportagem especial, produzida pela Rede Record. É um resumo da tragédia gigantesca que as vítimas das enchentes em Santa Catarina estão vivendo. Para auxiliar as mais de 100 mil pessoas que perderam tudo com a chuva, a Record lança a campanha Reconstruindo Santa Catarina. Todo o dinheiro arrecadado terá aplicação fiscalizada pelo Ministério Público Federal. A imagem de uma das ruas mais bonitas de Blumenau. A imagem do endereço da tragédia. Tragédia registrada pela lente de Grace Kelly Russe, que viu casas bem construídas despencar em morro abaixo. A impressão que dava é que ia cair na nossa cara. O morro estava desmoronando no nosso sentido, porque nesse andar está muito perto da rua. São cenas de uma tragédia. Uma centena de mortes. Quase 80 mil desabrigados. Gente que ficou sem casa, sem água potável, sem comida, sem luz, sem chão. Cidades inteiras isoladas. Famílias inteiras destruídas. Sonhos desmoronados. Depoimentos de desespero. Agora a gente não tem pra onde ir. A nossa roupa a gente só conseguiu salvar algumas. Uma tragédia que também tirou a casa do pipoqueiro Marcos Amorim. Casa que ele e a família levaram uma vida para levantar. Foi um sonho de 11 anos. E hoje está aí, ó. Tudo perdido. Um sonho de uma vida construída. Histórias de perda que se repetem em todo o vale do Itajaí. Aqui, a água invadiu a casa de Paulo. Esta é a primeira vez, desde enchente, que ele volta para ver como tudo ficou. Vai encontrar tudo acabado, né? Tudo o trabalho que a gente passou aí para construir, infelizmente. Mas eu acho que não é só a gente também. É o povo todo aqui. Paulo trabalha no estaleiro do porto de Itajaí. Ele e a mulher levaram 23 anos para conquistar a casa própria. Que havia ficado bem ajeitada. Nesse tempo, moraram com os pais. O último ano foi o da independência. Construí dentro de um ano e faz um ano que eu estou morando aqui. Solidário, Paulo, pai de dois filhos, ajudou a salvar primeiro os móveis do vizinho. Cedeu espaço na laje da casa. Como eu botei um material do vizinho lá em cima, lá, as coisas dele lá, o meu daí não deu. Não tive espaço para colocar na hora e estava muita chuva. Daí minha esposa tinha que sair, começou a levantar água e eu... Daí eu tive que deixar tudo aí. Paulo vê a casa novinha, invadida pela água. Eletrodomésticos e móveis estão encharcados. Muita coisa ainda nem foi paga. Jamais ia imaginar o que ia acontecer. A gente sempre vê acontecer com os outros ou na televisão. E nunca pensei que ia perder tudo assim. Tudo coisa que a gente batalhou, tudo novo, praticamente novo. E infelizmente ficou assim. A geladeira que ele ergueu nos bancos também não escapou. Estou pagando ainda muita coisa aqui. Está tudo bonitinho, mas ainda estou pagando. Então, infelizmente, agora não tenho condições de comprar tudo novamente. No guarda-roupa que foi perdido, livros do curso de inglês que o pai pagou para a filha a muito custo. Mas Paulo não quer entregar os pontos. Esse aqui é um sor, um cara que não ganha muito, sempre batalhou para ter esse conforto aqui. Tem muita gente pior que a gente ainda, então a gente tem que levantar a cabeça e tentar limpar tudo isso aí e continuar, né? Hoje, eu e a direção da Rede Record viemos ver de perto o drama dos moradores de Santa Catarina. Percorreram as ruas de Itajaí, atingidas pelas enchentes, o presidente da Record, Alexandre Raposo, o vice-presidente comercial, Walter Zagari, o diretor de jornalismo, Douglas Tavolaro, o presidente do Instituto Ressoar, Ivanildo Lourenço, e o vice-presidente de programação, Honorilton Gonçalves. Eles anunciaram o início da campanha, que pode significar um sinal de esperança para quem hoje não sabe o que será do futuro. Como é que vocês veem o futuro agora? Lá com o Jardim, lá com o Morrão, bem grande. Saí daqui. Não viver mais esse pesadelo. Não quero comprar mais nada. Sensibilizada pelo desespero dessa gente, a Record começa esta noite. A campanha Instituto Ressoar, ajudando a reconstruir Santa Catarina. O objetivo é um só, e vai além de todas as campanhas já existentes. Recolher doações em dinheiro para construir novas casas para os moradores que perderam tudo nas enchentes. Para quem vive nas áreas de risco e também perdeu tudo, a intenção é construir casas novas em lugares seguros. Essa campanha, ela tem o objetivo, Brito, de reconstruir a vida das pessoas. As casas, móveis, dar uma oportunidade de vida. O alimento vai chegar, mas se a pessoa não tiver a reconstrução da casa dela, ela não tem como sobreviver como nós vimos ainda há pouco. As doações e o investimento do dinheiro serão fiscalizados de forma transparente. O Ministério Público vai estar fiscalizando a conta. Elas poderão acessar através do nosso site, acompanhar a entrada e saída de todos os valores que estarão sendo doados e aplicados também na comunidade. Através das imagens divulgadas na televisão, ficamos impressionados. Só que aqui a coisa é ainda pior. A conta já está aberta. Banco Bradesco, agência 0922, dígito 9, conta corrente 2500, dígito 3. Qualquer pessoa pode ajudar com qualquer valor. A Rede Record deu o primeiro passo. Uma parte do faturamento da emissora em dezembro será depositada na conta. Grandes empresários e agências de publicidade já garantiram apoio à maior rede de solidariedade aos flagelados da enchente de Santa Catarina. O sonho é a gente poder construir as 30, 40 mil casas, 40 mil domicílios, para poder abrigar essas famílias todas que estão completamente desamparadas aqui no Estado. Nas ruas destruídas pelas águas, o sonho de todos é ter um novo lar para reconstruir suas vidas. São muitas as ruas, principalmente aqui na cidade de Itajaí, mas em Blumenau também, em vários municípios. São muitas as ruas onde a imagem que a gente vê é essa, da destruição daquilo que ficou depois que as águas baixaram. Vamos ver nessa casa aqui, ó. Veja, isso aqui seria, digamos assim, o quintal da casa. Mas agora, todos, tudo aquilo que tinha dentro da casa está do lado de fora. A dona da casa é essa senhora aqui, que está grávida, inclusive. Olá, olá. Perguntar se está tudo bem agora seria até uma provocação, né? E conta uma coisa, a água chegou até que ponto aqui? Até a altura da porta ali, onde está a marca. Quer dizer que vocês literalmente ficaram debaixo d'água? Isso. Nós ficamos numaquela casinha e dois andares que tem ali, só que as crianças, né? O que poderia resolver essa situação? Porque eu estou vendo todo esse material aqui, isso virou lixo. É verdade. Você perdeu tudo? Tudo, eu perdi tudo. Minha casa não tem nada, eu perdi tudo. Quer dizer que mudar de endereço, conseguir uma outra casa para morar agora seria o ideal? Com certeza, né? Para me ajudar a assinar alguma coisa para dentro da minha casa, né? Colchões, porque eu perdi os colchões, meus crianças não têm colchão para dormir, né? Eu que estou grávida, né? Perdeu tudo, tudo. A gente gostaria de ver as outras emissoras também participando, Globo, SBT, RedeTV, Bandeirantes, todas as emissoras de rádio, televisão do país participando. A conta está aí para quem quiser ajudar. Agora, é claro, não, não vamos através dessa conta da Record. Eu acho que todos devem, neste momento, esquecer as diferenças e partir para ajudar, para socorrer essas pessoas que estão vivendo em uma verdadeira tragédia. A partir desta noite, todos os programas da Record vão pedir a sua ajuda. Mais do que roupas e alimentos, a hora é de resolver um drama que parece sem fim. Em breve, milhares de famílias poderão viver numa casa nova e ter uma nova vida. Só depende de cada um de nós. Então, vamos lá.